Abertura Estamos aqui na periferia da Zona Sul de São Paulo, onde o índice de pobreza é um dos mais altos que tem. Mas aqui também tem gente de bem. Vamos tramitar esse cidadão que está chegando aí. Que é da TV Grafina? Que faz o que da vida? Eu sou pião, sou funcionário, trabalho ali na obra, Tampo de uniforme, capacete e de bota Tô ganhando uma grana pra ajudar minha avó Dou duro o dia inteiro e chego em casa só um pô Eu saio cedo e chego tarde, mas normal eu moro longe Venho de bicicleta e às vezes volto de Kombi A minha vida é sofrida, eu moro na beira de um rio Quando vem a enchente eu tenho que sair a mil A enxurrada levou minha roupa, minha touca e meu put É sempre desse jeito, por favor alguém me ajude A enxurrada levou minha roupa, minha touca e meu put Choveu é desse jeito, por favor alguém me ajude Eu sou peão, sou funcionário, trabalho aqui na obra Tampo de uniforme, capacete e de bota Tô ganhando uma grana pra ajudar minha avó Dou duro o dia inteiro e chego em casa só um pô Eu sou peão, sou funcionário, trabalho aqui na obra Tampo de uniforme, capacete e de bota Tô ganhando uma grana pra ajudar minha avó Dou duro o dia inteiro e chego em casa só um pô Eu saio cedo e chego tarde, mas normal eu moro longe Venho de bicicleta e às vezes volto de Kombi A minha vida é sofrida, eu moro na beira de um rio Quando vem a enchente eu tenho que sair a mil A enxurrada levou minha roupa, minha touca e meu put É sempre desse jeito, por favor alguém me ajude A enxurrada levou minha roupa, minha touca e meu put Choveu é desse jeito, por favor alguém me ajude Eu sou peão, sou funcionário, trabalho aqui na obra Tampo de uniforme, capacete e de bota Tô ganhando uma grana pra ajudar minha avó Dou duro o dia inteiro e chego em casa só um pô Jum, 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 Jum